Se o preto tem meteoros, é o vermelho então Acho que o preto tava atrapalhando a luz Eu acho, eu acho que o preto não falaria assim pra mim agora Fala galera, aqui o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, eu já tava fingindo fazer tesca ali Hoje estamos aqui com Among Us Com a galera lá do Discord Como sempre não, eu ia falar besteira Eu ia falar como sempre os membros com prioridade Mas não é sempre não, calma Nessa partida dei prioridade pros membros Mandei pra galera que é membro do canal ou sub da Twitch primeiro E daí depois eu liberei pra galera, ok? Eu vira e mexe faço isso aí, mas é como eu falo Não é sempre que eu faço dessa maneira Porque, enfim, porque senão a maioria das vezes sempre vai ter as mesmas pessoas, entendeu? Ó, vamos com calma aqui Uma pessoa já caiu Uma pessoa já caiu já Deixa eu descer aqui Ó, temos dois impostores Tá? São dois impostores Tem o verde, tá aqui Que eu, ó Não tá conseguindo clicar Ou, ou você tá fingindo? Não sei, não sei Até porque... Ih, ciano morreu Ciano morreu E agora? Nossa, peraí Dois morreram e um caiu, é isso? Dois morreram e um caiu? É isso? Deixa eu perguntar O pão com queijo é o que que encontrou o corpo E eu suspeitei um pouquinho do verde claro Mas, né? Vamos ver O branco matou no laboratório Hum... Será que foi a Biana? Será que foi a Biana? Ó, confirmaram que um caiu e dois morreram Ok, eu sigo, eu sigo É o branco, será? Falou que viu Então, assim Pra mim é um... Ih, Biana Será, Biana? Se não for o branco O roxo vai com ele Exatamente Exatamente Pode ser jogada Era o branco mesmo? Ô, Biana Ô, Bianinha Tomar cuidado É quando você for matar Ficar esperto Ficar esperto Ó, vamos ver É... Ah, eu ia ver se Por acaso O... A pessoa que caiu Era o impostor Mas não era Porque senão já teria acabado a partida Opa! É novo isso aqui, galera Não é não? Tá piscando, ó Tá piscando A ponte é onde tem que chegar Eu nunca vi isso acontecer Eu acho que é novo A Mungas teve atualização E eu não... E eu não... Nem reparei, será? Ó, galera Lembrando disso aqui É... É... Bugzinho, tá? Ó Você faz sempre Isso aí lá dentro, entendeu? A gente pega Faz aqui E pronto Se bobear, galera É capaz de você conseguir Até matar Sabia? A pessoa tá aqui Pegar e matar Quem tá do outro lado É capaz, sim Ó, se for o verde claro Eu morro agora Se for o verde claro Eu morro agora Será? Não me matou Pode ser que não seja ele Chegou vermelho Bom, os dois sabem que eu sou inocente Então... Deixa eu fazer o seguinte A galera falou pra eu seguir lá no asteroide Eu esqueci de... De ir no começo lá Mas deixa eu ir lá pra ver se vai ter alguém lá Deixa eu ver Não tem ninguém Verde Ok, então... Verde inocente, então Verde inocente Beleza Desconsidero a minha suspeita, galera Desconsidera Desconsidera Ele saiu dali? Não, tá lá fazendo ainda Ok, sabotaram a luz Bom, estando junto com o verde Então a gente sabe que a gente tá seguro Né? A única coisa que eu vou ver aqui É... Eu vou ficar de olho nos batimentos cardíacos Pra ver se eu encontro alguém morrendo Ai, mas daí é o amarelo morto aqui, cara Mano Corpo do amarelo Na... É... No escritório É ele que me segue e tem o meteoros Se o preto tem meteoros É o vermelho, então Acho que o preto tava atrapalhando a luz Eu acho Eu acho Que o preto não falaria assim pra mim agora Numa situação dessa Ninguém é cuzano Será? Eu vou arriscar, galera Eu vou arriscar no vermelho Eu arrisco no vermelho Eu acho que o preto não falaria daquele jeito pra mim Na intenção de ser o último, entendeu? Aqui não, mano Aqui não Aqui não Eu vou chamar a galera de novo lá, mano Aqui não passa, mano Aqui não passa Eu consigo identificar pela escrita se a pessoa tá mentindo Não, nem sempre, galera Não é sempre Mas... A maioria das vezes Simbora, galera Vamos ver Não consigo ser impostor, cara Quer dizer Não vou falar que eu não consigo Mas... Mas, né? Eu quero ser impostor, cara Eu gosto de ser impostor Jogar de impostor, entendeu? Se eu tivesse como pagar pra ser impostor Provavelmente eu pagaria, mano Juro Vontade de ficar sendo impostor É a coisa mais gostosa que existe Deveria ter Eu acho Eu acho Que o Among Us Deveria ter um modo Em que o dono da sala O verde morreu Mas já? Onde? Eu acho, ó Eu acho que deveria existir um modo Onde o dono da sala pode colocar Que ele pode ser um impostor Só pra fazer uns temas Sabe? Seria bacana, eu acho Seria bacana É... Mas daí as pessoas que entrassem Iriam saber Que o jogo tá daquele modo Sabe? Porque senão ele seria impostor Sempre Mas sei lá O Carlos caiu, coitado Tudo bem Ele falou Ele falou Ih! Que sono Ele falou pra... Pra seguir ele Porque eu acho que ele tem alguma coisa Pra provar inocência, mano E... Daí ele falou assim Galera, me seguem E caiu Aí eu não vou te seguir, rapaz Vou te seguir pra fora do jogo Prefiro não, então Prefiro não Vamos lá Temos dois impostores vivos ainda Então quer dizer que o Carlos Não era um impostor Tá? Isso complica um pouquinho as coisas pra gente Né? Mas vamos ver Ó Eu tenho aqui pra fazer Tá Tô com medo Do azul ali Tava separadinho Entendeu? Vamos ver Será que pode ser ele ou não? Não quero... Não quero saber Não quero saber se é ele ou não Quero saber Mas não da pior forma possível Entendeu? Roxo! Fica de boa aí, Roxo Fica de boa aí, Roxo Rapaz Nossa, todo mundo aqui Tá O azul inocente Ok O azul inocente Mano, eu acho que tem algum impostor aqui, mano Tá bom Azul, Ciano Azul, Ciano Quem mais? Ó Chegou o vermelho Cambraia Tá Vamos ver se vai ter mais alguém Eu não tenho Eu não tenho Então a gente tem certeza do azul e Ciano Vermelho subiu ali pra fazer task Foi rápido, hein, Vermelho Foi rápido nessa task aí, viu? Ou acertou muito na cagada Ou O que você precisa achar tava perto Não sei, hein Posso suspeitar do vermelho de novo? Eu vou suspeitar, galera Vou ficar desóio nele Qualquer atitude ali, ó Qualquer ação suspeita pra mim é ele Vamos ver se vai ser ele mesmo ou não Ciano morreu Ciano, Ciano Ciano foi o cara que provou inocência Vermelho Tô falando, mano Ó Não sei também Pode ser que seja o amarelo, né? Pode ser que seja o amarelo Eu Eu Desconfio Do vermelho também Parece que fingiu terminar uma task Terminou Muito rápido Não tô falando que não dá pra terminar naquele meio tempo Que ele ficou ali na No binóculo, galera Sabe? Não tô falando que não dá pra ter ficado naquele tempo Porém, o tempo médio De uma pessoa ficar ali É É Sabe? É mais Um pouquinho mais demorado O amarelo falou que ele fez scan E que ele é inocente Então temos ele de inocente O azul Mano, era o vermelho mesmo Observando de longe, galera Observando de longe Tô falando, mano Aqui a gente identifica O mal De longe Entendeu? Exatamente Vamos lá O que que é isso aqui? Tem uma água aqui pra encher Beleza? Então quer dizer que eu vou ter que ir lá pra Pro escritório fazer isso aqui também Deixa eu fazer esse do oxigênio aqui Vai, vai, vai Beleza Vai, vai, vai E Beleza Simbora lá Tem um ali dentro Opa! Esse roxo aí, hein Meu Deus Que gelo, mano Que gelo Tá, temos o azul de inocente ainda Onde tava? Onde tava? Tem o meteor O roxo falou que tem o meteor Corpo na elétrica Corpo na elétrica E eu vi o ciano O roxo Vindo de lá E agora? Eu tenho o meteor Gente, quem quer ver? Eu quero Espero que não esteja mentindo Mano, será que o roxo realmente? Porque pode Tipo assim Ele saiu da elétrica Aparentemente Sabe? Aparentemente ele saiu da elétrica Não tenho certeza se ele saiu da elétrica Ou se ele saiu Ali pelo Pela árvore ali O oxigênio A árvore ali do oxigênio Sabe? Porque Ele pode ter entrado lá Pra fazer task E depois ir embora Mas Eu não vi ele entrando Não sei, cara Não sei Pode ser Vamos ver Se ele provar Se ele provar Como que é o nome? Os meteoros ali Tá tranquilo Entendeu? Vamos ver Tá, o roxo realmente é inocente, galera O roxo realmente é inocente Pode ser que seja o preto? E aqui temos o azul de inocente Preto Ah, então já era Então já era Já era Já era Não vou esperar não Porque é perigoso Perigoso a gente perder agora Entendeu? Ó, vou falar aqui Lhe garanto, galera Lhe garanto Preto Ó, preto fez meteoros O azul fez meteoros O oceano tava comigo Quando Não O roxo O roxo Não Azul fez scan Foi mal Então é o branco Com certeza Até porque o roxo tava comigo Quando encontraram o corpo E eu não tava na elétrica Branco Ó, quem tava com nós O L Enzo Legal Boss Killer Peça Negra Hehehe Chininzinha TS712 Cambraia E Carlos Perdoe a galera Da primeira partida Que eu esqueci de mandar um salve Tá bom? Me perdoe E era O L Mano Sorte do preto ali Ter meteoros, mano A galera Logicamente poderia ser eu, né Porque eu não provei inocência Nem nada Então a galera Como falaram ali Eric ou branco Acabaram confiando Mas podiam desconfiar também Que poderia ser eu E me mandar embora Às vezes o pessoal pode pegar e acusar O branco poderia chegar e acusar E falar Ah, faltou não sei o que, não sei o que É o Eric Entendeu? Falta isso aí, ó Falta malícia aqui, ó Entender o que tá acontecendo E Sacar o movimento da galera Entendeu? Mas enfim, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Não se esqueçam de deixar Seu feedback nos comentários Se quiserem participar dos vídeos aqui comigo É só participar do Discord Que tá aqui na descrição E lá eu chamo a galera Quem quiser me acompanhar nas redes sociais Tá aqui na descrição também E o link da minha live Também tá Pra quem quiser me acompanhar Dei uma paradinha Porque eu tava passando Por uma época aí Mas Estou pra voltar Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço, Eric Falou Tchau 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 Tchau